E aí, pessoal, beleza? Então, tô aqui pra falar que eu vou disponibilizar também essa prova aqui do Sebrasp, que aconteceu na prefeitura de Camaçari, melhor, no município de Camaçari, na Bahia, esse ano, mais exatamente no dia 13 de janeiro desse ano, né, de 2024, pela banca Sebrasp. E vai estar, então, também disponível pra venda, pra quem quiser adquirir. É uma prova um pouquinho diferente, né, o Sebrasp costuma fazer aquela de você julgar se é verdadeiro, né, se é certo ou errado, na verdade, e essa daqui não, essa daqui são cinco alternativas e você tem que escolher uma só, e são só dez questões, geralmente é aquela de você julgar verdadeiro, certo ou errado, e são, acho que, 30 ou 40 questões, né, Até tem algumas aqui já no canal analisadas aí pra visualização pública, tá? Então, essa daqui é um pouquinho diferente, acho que tem uma de Joinville, que foi assim também, que tem aqui já no canal. Então, temos aqui uma prova mais curtinha, tem um texto aqui sobre o amido da mandioca, né, que é a tapioca, bem tranquilo, e tem um quadrinho aqui também do Peanuts pra gente interpretar. Então, vou resolver aqui uma com vocês, essa daqui é 25. Então, quando a gente tem a frase toda do texto assim, a gente não tem a necessidade de retornar ao texto pra entender o que que tá dizendo, ou o que que tá substituindo, né, e tal. Porque, às vezes, a gente não tem a frase colocada aqui, né, no enunciado. Mas aqui a gente tem a frase toda, e tá pedindo o que que o it tá se referindo, né, no caso é esse it aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler novamente a frase e ver o que que ele tá substituindo. Por quê? Porque eu sei que o it é um pronome pessoal objeto, mas também ele pode ser um pronome pessoal sujeito. Dependendo da situação que eu uso ele. Se ele tiver antes do verbo, ele é um pronome pessoal sujeito. Se ele tiver depois do verbo, ele é um pronome pessoal objeto. Como eu tenho ele aqui, depois do verbo, ele é um pronome pessoal objeto, né. Então, aqui, ele tá substituindo algo que já foi mencionado. O it, a gente sabe que é o pronome neutro do inglês, né, ele não é usado pra pessoas. Então, eu vou usar ou pra um objeto ou pra um animal. Então, ele tá substituindo algo que já foi mencionado na frase. Então, tá antes disso daqui. O que vem depois não me interessa. Então, eu tenho que ler o que vem antes pra ver o que ele tá substituindo. Então, tapioca starch contains no fat or cholesterol. Até aqui, tá? O que eu quero saber. Então, o amido da tapioca, não... O amido tapioca, né, não é o amido da tapioca. É chamado em inglês de amido tapioca, tá? Então, a gente chama só de tapioca, mas na verdade o produto é amido, tá? Não contém gordura ou colesterol. Então, é isso daqui que ele tá substituindo, o amido tapioca, tá? Então, é a letra E. E eu não vou resolver mais nenhuma, porque são só dez questões, né? Então, no vídeo de resolução, eu resolvo todas elas, explico elas, né? Traduzo o texto aqui, leio o texto, explico, traduzo, leio, traduzo os quadrinhos e tal. Traduzo todas as questões e explico pra vocês o porquê das respostas, tá bom? Então, se alguém se interessar, eu vou deixar todas as informações ali no box de descrição do vídeo. É só me chamar no WhatsApp e também vai ter as informações de outros cursos e aulas que eu tenho disponível aí pra vocês na plataforma da E.D.U.S. e também diretamente comigo, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye-bye.